São 40 jovens vindos de 8 escolas de diferentes regiões do Estado. Foram escolhidos para participar em Florianópolis da 20ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense, promovido pela Escola do Legislativo. Ao longo desta semana, terão uma programação intensa, onde poderão vivenciar como é o dia a dia de um parlamentar, inclusive discutindo e votando projetos de lei. Hoje nós lançamos aqui o Compendio, que é um programa que nasceu de leis que foram apresentadas pelos jovens e que se tornaram, foi proposição deles, que se tornaram lei na Assembleia Legislativa. São 20 as 20 primeiras leis que foram de autoria dos parlamentares jovens. Então acho que aqui já é uma prova de que deu certo esse programa e continua dando certo. Entre as propostas que foram sugeridas em edições anteriores do programa e que estão em vigor no Estado, estão as leis que criam o Dia Estadual de Conscientização do Uso de Agrotóxicos e a Semana Estadual da Pedalada Ecológica. Para a atual edição, novos projetos serão sugeridos pelos jovens parlamentares, que já vêm discutindo há semanas temas de interesse das comunidades onde moram. Segundo o coordenador da Escola do Legislativo, o objetivo do programa é justamente estimular a participação política da juventude. A escola tem procurado formar novas lideranças, trazer a participação da juventude para que eles conheçam um pouco mais sobre as questões políticas, que o mundo político está em volta de nós em todas as circunstâncias, não só no momento eleitoral. Então, portanto, a Escola do Legislativo está cumprindo muito bem com sua missão e os jovens saem daqui encantados com esse programa e chegam até suas cidades e replicam para seus colegas de aula. Desde que o programa foi criado há 10 anos, quase 800 jovens já participaram da iniciativa. São estudantes como Gabriela. Aos 18 anos de idade, ela é aluna do terceiro ano de uma escola localizada em Penha. Para ela, o Parlamento Jovem é uma boa oportunidade para aprender mais sobre política. O exercício da democracia hoje em dia entre os jovens é pouco anunciado. Então, eu acho que algo que venha te dar capacitações para poder vir, passar uma semana sendo jovem parlamentar e deputado, é extremamente importante para o exercício da democracia entre os alunos das regiões do Estado de Santa Catarina.